E a gente muda de assunto para falar de tecnologia, aliada ao combate contra a dengue. Estudantes universitários de Arasatuba desenvolveram um jogo para conscientizar sobre a doença. É uma forma curiosa e bem divertida de combater esse mosquito que faz tantos estragos. Com roupas especiais e uma arma poderosa, o herói do jogo percorre uma cidade fictícia para destruir um inimigo perigoso. Mas, espera aí, esse vilão é bastante conhecido. Um mosquito preto com manchas brancas que planeja contaminar toda a cidade com o vírus da zika, dengue e chikungunya. Reconheceu? Pois é, este game é uma caça ao mosquito Aedes aegypti. O jogo tem o personagem principal, que é o agente de saúde, e tem o chefão, que é o Aedes, que é o vilão do jogo. Então, o agente de saúde, o objetivo dele é matar os mosquitos, que seriam os filhotes da dengue, que nasceram dos forcos da dengue. E você tem que matar e vencer o chefão. Alexandre é um dos criadores do jogo. Ele desenvolveu o game com outro colega da faculdade. O combate ao mosquito foi o tema escolhido justamente pelo histórico de endemias que ele causou no país. Só em Arassatuba, noroeste do estado de São Paulo, foram registrados 80 casos de dengue neste ano. Uma pessoa morreu. Também foram registrados 9 casos de chikungunya, doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Quando eu estava pesquisando, nesse ano, no começo de 2017, segundo pesquisas, o índice de focos da dengue estava acima do permitido. Foi aí que realmente eu falei, não, é isso mesmo que a gente vai fazer. Este professor explica que a criação do game é resultado de estudos técnicos sobre mecanismos de jogos para incentivar alguém a fazer algo. É a chamada gamificação. O principal objetivo é aumentar o engajamento e despertar a curiosidade dos usuários. Os sons, as imagens geradas pelos jogos digitais, eles criam um ambiente propício para que a pessoa possa aprender mais rapidamente algumas situações. O jogo é uma forma curiosa de combater o mosquito que faz tantos estragos. A ideia é atrair o público infantil, seja nas escolas ou até mesmo em casa. O importante é aprender se divertindo. A previsão é que o jogo esteja disponível no mercado em dezembro, mas os testes já estão acontecendo. Sara aprendeu rapidinho e aprovou. Eu vou avisar para todo mundo para cuidar bem da casa, do lixo, para não deixar na rua e não deixar a água parada. É um jeito divertido de aprender? É.